Bom pessoal, mais um vídeo aí de palpite, ok? Bom, no dia 11 de fevereiro de 2023, ok? Pela disputa, né, do terceiro lugar aí do Mundial de Clubs da FIFA de 2022, que está acontecendo nesse mês de fevereiro, ok? De 2023 teremos aí a Wally do Egito e o Flamengo do Brasil, ok? O Flamengo aí deu mole aí, tomou uma sapecada aí pro Al-Hilal da Arábia Saudita na semifinal do Mundial E vai aí disputar o terceiro lugar O Wally também acabou perdendo aí sua semifinal e vai disputar contra o Flamengo aí o terceiro lugar do Mundial de Clubs da FIFA de 2022, ok? Bom, eu acredito aí que o Wally chega com mais moral, ok? O Flamengo aí é uma decepção muito grande ter perdido a semifinal Então mando aí o Wally 2, Flamengo 1, ok? Pra mim, o Wally vence aí de 2x1 o Flamengo nesse terceiro lugar, ok? E aí E aí